E aí, vamos para a segunda semana do desafio do motorista investidor do zero a mil reais. Estou aqui na minha conta da Nubank, como vocês podem ver, e já estou com R$260,25, tá? Ou seja, já me rendeu R$0,25. Hoje é dia 2 de julho, vamos ver como é que estão os rendimentos aqui, ó. Esse mês já me rendeu R$0,09, tá? Em apenas dois dias, R$0,09, certo? Vamos clicar aqui para ver. Já me rendeu R$0,09. Lembrando que está rendendo 100% do CDI e ao ano, como vocês podem ver aqui embaixo, está rendendo 13,15% ao ano, tá? Na verdade, já me rendeu até mais, né? Rendeu R$0,25 em apenas dois dias. Só que aí temos desconto IOF, vocês já sabem, né? Brasilzão, é desconto para tudo quanto é lado. Tá? Mas está me rendendo para mim R$0,09 esse mês de julho, certo? Em apenas dois dias. Eu acredito que até o final do mês vai me render alguns reais aí. E aí nós vamos dar sequência no desafio do motorista investidor, beleza? É só uma atualização aí para vocês acompanharem como que está sendo aí o desafio, tá? Para você que quer fazer esse desafio e quer conhecer o desafio do motorista investidor, eu vou deixar o link na descrição do vídeo onde eu mostro como que faz o desafio e eu explico como que funciona. Uma coisa eu te garanto, é uma coisa diferente de tudo que vocês já viram. Tá? Então se você quer se preparar para ser um investidor no futuro, vamos aí comigo no desafio do motorista investidor dos R$0.000,00, que depois o próximo desafio vai ser do R$1.000,00 aos R$10.000,00. Aí a coisa começa a ficar bacana, começa a ficar legal e vamos que vamos. Você que está fazendo esse desafio junto comigo, porque tem uma galera aí que está fazendo o desafio, deixe seu like e deixe seu comentário, deixe seu feedback do seu desafio. Você que é motorista e está fazendo ele, conta para nós aí nos comentários como que está sendo o rendimento, quanto que você já tem no seu desafio e vamos que vamos. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, você que está comigo nessa, vamos que vamos, rumo aos R$1.000,00 e o próximo aos R$10.000,00. Deus abençoe sua vida, que Deus lhe proteja, tamo junto e até o próximo vídeo.